É isso aí hein pessoal, vamos com o fuso aqui finalizado, o carro passou pelo tratamento, então tá aí, personalização de roda, bem black piano, fez o polimento técnico, pega uma... Olha como ficou lindo o Sky, o azul da black, o Sky a gente também fez parte de higienização interna full, troca de filtro, higienização, impermeabilização dos couros, tá aí. Mais um finalizado ainda para entrega, não podia deixar de mostrar para vocês aqui, detalhamento do cofre, todo detalhamento, aí, mais um finalizado, ainda para entrega. Tá aí o black piano, bastante arranhado, deixa eu mostrar depois finalizado. Tá aí, teto do fuso, quantidade de risco, e aonde já foi feito o corte. Zerado, e olha pra cá. Isso aí. E então,ILIUHowQ? Eu amo! Não, não, não. E aí, aonde já... É isso aí porusan? Não.